Salve galera, aqui é o Tomizu55, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, jogando aí uma gameplayzinha aí com o Sr. Batata, inscrito aí do canal, amigo de várias partidas aí, e aí chamou pra jogar e a gente jogou aí duas partidas e deu de boa nas duas, valeu? E aí 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 Vamos lá. 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 Ai, 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 ai. Vamos lá. 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 Tomou uma jabiraca. Tomou uma jabirinha. 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 Tchau. 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 Tchau.